Bancada no palco com dois homens de terno e uma mulher negra apresentando, também aparece imagens de uma plateia com muitas pessoas assistindo. O segundo dia de palestras do Seminário Internacional Trabalho Decente no Mundo Globalizado iniciou com o debate sobre proteção da saúde e da segurança econômica de trabalhadoras grávidas, ou que acabaram de dar à luz. Palestrantes internacionais que apresentaram também os desafios para a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho. Incluindo a violência e o assédio baseados no gênero. A apresentação foi seguida pelo debate sobre promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e ocupação. Os trabalhadores domésticos também foram pauta com prioridade no seminário. Juiz Antônio Humberto de Souza Júnior, homem branco de óculos, está com terno cinza claro. Infelizmente, no campo doméstico, há muitas pessoas que não têm acesso à educação, não têm a possibilidade de recorrer à leitura, a um jornal ou a uma revista. E também o poder público e as instituições em geral parecem não muito preocupadas com esse tipo de campanha, de esclarecimento, que seria fundamental para que as pessoas tivessem consciência dos seus direitos, que é o primeiro passo para que as pessoas efetivamente sejam protegidas pelo direito. Porque o direito, enquanto norma, não vale nada se essa norma não se transforma em algo concreto, algo palpável, algo que mexa e transforme a vida das pessoas. Bancada no palco com mulheres debatendo. Para debater sobre o direito à não discriminação para trabalhadores com responsabilidades familiares, o seminário trouxe a juíza do trabalho substituta da décima região, doutora Adriana Melonio, tema que influencia diretamente na rotina da convivência social. Juíza Adriana Melonio é mulher negra com cabelos curtos e está falando perante um microfone. A gente primeiro tem que falar sobre o que é cuidado, porque ele é um assunto que muitas vezes ainda é considerado tabu, mas que ele está no nosso dia a dia, né? Nós só sobrevivemos enquanto espécie porque nós fomos cuidados. Enquanto bebês, nós tivemos alguém que cuidou da gente, que nos alimentou, que trocou a nossa roupa, que trocou a nossa fralda, isso é cuidado. Hoje em dia, né? Quando a gente, por exemplo, vai trabalhar em escritórios limpos, né? Que encontra a nossa casa arrumada, isso é cuidado. Quando a gente fica idoso, né? Que a gente... Ou quando nós cuidamos de pessoas idosas, quando nossos pais ficam idosos, que nós temos que cuidar, ou quando nós mesmos ficamos idosos, isso é cuidado e é um assunto que não é muito tratado na sociedade. E não é muito tratado por quê? Porque existe uma questão da feminização do trabalho de cuidado, porque socialmente mulheres são treinadas, entre aspas, todas as aspas, para o trabalho reprodutivo, que é esse, que o trabalho de cuidado é uma dessas espécies, e homens são socialmente treinados para o trabalho produtivo. Além disso, você ainda tem uma questão, então, além da questão de gênero, você ainda tem a questão de raça, porque dentro dos trabalhos remunerados, a gente tem a questão de que mulheres negras, até por conta de toda a nossa história social de escravidão, mulheres negras são pessoas que estão no cuidado do trabalho remunerado. Repórter Alisson Oliveira está em pé com o terno cinza claro e o microfone na mão, com a plateia sentada ao fundo. E o direito dos trabalhadores rurais foi o último tema do segundo dia de seminário, a realidade do trabalho no campo nos dias atuais. Estalei Gasseca está falando ao microfone com o terno azul em frente a plantas no jardim. Uma grande vantagem nesse sentido que o Brasil tem é que o Brasil ratificou as Convenções 11 sobre os direitos de associação dos trabalhadores rurais e também que realmente foi uma norma antiga, que foi adotada em 1921, que o Brasil ratificou em 1957, e também a Convenção 141 sobre os direitos de organização e liberdade sindical dos trabalhadores rurais, elaborando mais que a base que foi estabelecida com a Convenção 11. E essa Convenção 141 foi adotada pelo OIT no ano 1975, ratificada pelo Brasil no ano 1994. Então, eu vou falar hoje, inclusive, sobre os comprimentos que o Brasil, com essa norma, que também com as lacunas, com as falhas. Mas isso aqui tem que, infelizmente, que é uma categoria, que é uma área de trabalhadores que é muito, muito explorada, e que, devido a muitas razões estruturais, históricas, que têm muito a ver com a escravidão também, mas tem havido alguns avanços.